Fala galera, tudo bem com vocês? Titio Neto novamente trazendo mais uma gameplay e galera Hoje eu vou jogar com os inscritos, fazer mais um vídeo com eles, jogando com eles Que pra mim é muito divertido, muito gratificante jogar com vocês e estar interagindo com vocês E galera, bora lá! Então galera, tamo aqui Estamos aqui na X1 maluco Só com arma do level 16 pra baixo galera Sem granada E vamos se matar aqui hein Boa demais Ah, boa Tamo bem... Tamo bem... Librado sem granada, divertido demais Muito divertido Então vamos ali Vamos ver Caraca Vamo lá Vamo lá, vamo lá, boa Vamo lá Vamo lá, cadê? Show Só mudar rapidão, ver se vai dar de certo pra mudar, né? Arma secundária aqui Ah, facilitar ele depois Vamos lá Double lock Uh, uh, uh Caralho galera, tá insano esse PVT armatilho aqui galera, tá show demais Reverso tá fazendo a peça Me Show, galera, show Show demais Segunda parte, galera, jogando com os inscritos Agora só faca, galera Todo mundo aqui se matando E bora Só faca O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau